E no meio do outlet a gente encontra uma maçã Gente, olha isso aqui Nus Olha essa Oi! Vou continuar aquele vlog, o último que vocês viram no canal Se você não assistiu, eu vou deixar aqui nos cards pra você Tá? O link pra você acompanhar os primeiros dias com a minha família aqui Minha mãe tá aqui comigo na minha casa, meus tios vieram me visitar E hoje é dia 25 de dezembro, a gente vai fazer um almoço de Natal A gente não comemora Natal, a gente tem outra religião Mas a gente também vai aproveitar esse dia 25 pra reunir a família Porque eu acho que a gente não precisa de uma data específica pra reunir a família, né? Então, meus tios vieram aqui conhecer a Rebeca Eu vou aproveitar no dia 25 pra fazer um almocinho aqui pra todo mundo Tô indo no Walmart pegar umas coisas que faltaram Por incrível que pareça, o Walmart é o único lugar que está aberto no dia 25 Acredito eu Também não sei Vou procurar no Google antes de sair de casa De qualquer forma, eu tô arrumando tudo aqui E eu vou mostrando pra vocês o meu dia de hoje então, tá bom? Eu descobri que o Walmart não tá aberto Então nós vamos tentar ir na farmácia Na CVS que parece que tá aberta, tá? Tá fazendo 51 Fahrenheit Que isso em graus, acho que é uns 12 Eu vou confirmar e vocês vão estar vendo aqui agora Quanto que é Tá frio, viu gente? Tá frio aqui na Florida hoje Vamos lá na CVS ver se eu acho uma toalha descartável pra pôr na mesa Tô na CVS, né? Mas eu acho que aqui não vai ter Coisa de carro As coisas de Natal Olha o que eles vendem na farmácia R$19,99 Uma bota Aqui Acho que não vai ter Roupa de cachorro Essas são as partes de Natal Eu não preciso de nada de Natal Mas eu preciso de uma toalha de mesa Que eu acho que não vai ter aqui Peraí Então Fui lá na farmácia, né? Não tinha o que eu precisava Já cheguei em casa Já andei preparando umas coisas Rebeca tá aqui, né? Fileia Rebeca tá aqui, já preparei a mesa Eu vou mostrar pra vocês algumas coisas que eu preparei Como que a gente vai fazer Então já já eu vou mostrar pra vocês a mesa Mas deixa eu mostrar o que eu tô fazendo aqui Tô preparando um arroz E vou mostrar também o que eu comprei lá na farmácia Tô fazendo um arroz com Almond Como é que é almond em português? Amêndoas Ó, gente Peguei a cebola Fritei Tô fritando as amêndoas junto aqui E aí eu vou jogar o arroz Aqui E cozinhar junto, tá? Então vai ser arroz com amêndoas Estamos fazendo uma salada Já vou mostrar pra vocês Aí, ó Joguei o arroz aqui pra misturar Agora eu vou pôr a água E vou deixar o arroz cozinhando, tá? E daí eu vou Acho que é só Aí tem uns petiscos que eu vou mostrar pra vocês Rodrigo tá trazendo salmão E o turkey E esse vai ser o nosso almoço de Natal Ó, gente A gente tem uma salada aqui A gente tem essas taças Minha mãe fez assim ao contrário Mas ela não gostou A gente vai voltar Taça de plástico mesmo Fizemos essa tábua Assim, pusemos um queijinho Umas pipoquinhas Uns appetizers Pratos descartáveis Tudo descartável Porque aqui é assim Tudo descartável mesmo É assim que a gente faz as festas Tudo descartável, minha gente Aqui é tudo na praticidade Os talheres estão aqui em cima Tô terminando de arrumar Aqui tá a vovó Aqui tá a Rebeca A bagunça, né Porque com filha é assim, né Gente É, filha O que que é essa bolcha nova? A bolcha nova? É uma bolcha nova Tá bom Entendi A bolcha Aí aqui a área de lazer da Rebeca Tem aquele lençol Que normalmente eu estendo aqui Pra ela não ficar direto no chão E esse negócio que a gente vai usar Ela vai acabar usando mais Quando ela começar a engatinhar, né Uma dica maravilhosa Que eu descobri Olha isso aqui, mamães Se vocês precisam dar remédio Para os seus filhos Isso é uma chupeta Tá vendo? Acho que dá pra ver bem assim É uma chupeta Que você põe o remédio aqui dentro E o neném Ele fica chupando a chupeta E o remédio vai saindo Pelo biquinho Eu achei isso sensacional É, nunca tinha visto Ninguém falar sobre isso Eu não sei se Você que tá assistindo esse vídeo Já conhecia Mas é uma dica boa Vocês que gostam de fazer enxoval Aqui nos Estados Unidos Ou se tiver a oportunidade de pedir Ou achar aí no Brasil Pra comprar Isso é muito legal Facinho do neném Tomar o remédio, né? Consegui fazer uma maquiagem Me arrumei um pouquinho Passei uma base Só uma basezinha E um... Arrumei a sobrancelha E um rímel Agora tô esperando meu tio chegar Vou mostrar pra vocês Assim que tiver tudo pronto Pra vocês verem Como é que ficou o arroz também E o que o Rodrigo tá trazendo Pra comer Rodrigo chegou Ó, ficou assim então Filadélfia Algumas coisinhas A salada pronta Tio Milton Tá ótimo Aqui, tio E a Mamis Oi Rodrigo foi tomar banho E aqui Pink Lemonade Isso aqui é Pink Lemonade, gente Pra quem gosta, ó Já vem pronto Tá? Então Vamos lá Ó, esse daqui é o salmão Tá vendo? Hum, que tá tão bonito Esse salmão, gente Uh Louquinha pra comer Esse aqui é o turkey Então tem o turkey Tem mais uma outra metade dele E esse então é o salmão Que lindo Eu vou começar o salmão agora Ah, 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 ah Começou Oi Hoje é dia 26 de dezembro Mamacita está se protegendo Do frio A gente veio no atlete de novo Vou parar na Carter's Pra comprar algumas coisas pra Rebeca Normalmente no dia 26 de dezembro É o melhor dia pra fazer compra Aqui nos Estados Unidos Depois do Black Friday Porque eles querem desovar todas as coisas que não venderam no Natal Pra preparar pro próximo ano Então se você vem pros Estados Unidos Dia 26 de dezembro é um ótimo dia pra você fazer compras E a gente veio no atlete então hoje de novo E eu vou mostrar uns takes pra vocês de alguns lugares que a gente tiver Então se você quer ver a atlete nos Estados Unidos Aproveita, se inscreve no canal Deixa o seu like pra mim E fica ligado aí que eu vou mostrando pra vocês Olha, olha que loucura 75% de desconto na Bed and Body Work No dia 26 Meu filha Dá aqui, deixa eu ver Olha isso daqui Peguei esse Sugar Plum E peguei qual mais? Ginger Bread 75% Tem 50% Tem vai Comprar 3, ganha 3 Eu vou mostrando pra vocês Tem vela por 10 dólares Gente Tá enlouquecedor E a gente não precisa de nada, né mãe? Mas a gente compra Não precisa de nada Mas a gente compra 75% de desconto Tô falando pra... Olha, Body Scrub Isso aqui eu preciso Eu preciso muito disso aqui Tô precisando muito Vou escolher um A gente acabou de sair da Carter's Mas a gente não gostou, né mãe? Não A coleção desse ano Eu não gostei mesmo Já anteriormente a gente Comprava umas coisas mais legais Mais bonitinhas E o preço também Eu não achei que tá valendo tão a pena Pra quem mora aqui, né? Vocês que vêm do Brasil Pra fazer enxoval Eu acho que com certeza vale Mas pra gente que mora aqui A gente no Clearance Consegue comprar coisa Muito mais barata Do que tipo Coisa 6 dólares, 7 dólares A gente paga 2, 3 dólares No Clearance coisas, né? Não tá Não valeu muito a pena Agora a gente vai entrar na Coach Pra ver o que tem Se tem alguma coisa que vale a pena E depois a gente vai Onde que a gente vai? A gente vai na Crocs Na Crocs Bonita Crocs Crocs Só Tá reclamando Que ela não quer pagar 29,97 Essa coisa maravilhosa Porque aqui assim Comprar um ganha outro No Crocs Mas também Eles tão tentando se desfazer disso aqui, né gente? Coisa maravilhosa Esse negócio aqui Quem vai querer um negócio desse azul? Fala pra mim Não gostam Mamãe que é embora Não quer perder tempo aqui nessa loja Olha, gente Tem tênis Eu não sabia que tinha tênis Olha Tô achando Olha Ó, esse daqui até que não é tão ruim, né? É disfarçado Eu tenho uns Crocs Meia boca assim Agora tem uns chinelinhos muito feios, né gente? Olha Esse aqui é Crocs Olha lá, Crocs Crocs Eu tenho uma sapatina assim Eu tenho uma sapatina Ah, essa daqui é bonitinha Essa aqui comprar um ganha outro de graça Essa tá valendo a pena Eu tenho Aqui, ó Vermelha Eu tenho essa Comprar um ganha outro Eu até tenho, ó Essa daqui eu achei que tá bom o preço Não é tão feia, né? Vermelhinha Aí, ó Comprar um ganha outro 25 dólares Essa daqui, ó Tem até marrom Mas a gente tem Olha, as estampadinhas Pra quem gosta de Crocs Isso aqui é uma Olha, essa aqui também não é tão feia, não Cinzinha Olha essa estampadinha, né? Parece Crocs Essa daqui, quanto tá o preço? Eu tenho Olha o tênis Não sei o preço 34,99 Tênis Tem tênis aqui, ó Tênis Agora esse daqui, gente Vamos combinar Hein? Que meu Deus do céu Coisa mais maravilhosa Né? Chegamos em casa Depois daquela Da loja A gente ainda foi fazer mais umas outras comprinhas Que eu vou mostrar pra vocês agora Então, gente Vamos lá Mamãe, começa Lá na Body Works Que eu falei pra vocês A gente só comprou um negócio, né? A gente comprou só um Um ginger Esse daqui Que tava em promoção, né? Esse daqui é um gingerbread latte É um cheiro muito bom Bem gostoso É um body mist Body mist E lá no corpo Blogueirinha Na Carters Que eu falei pra vocês Que eu não tava achando Eu não sei se foi Se eu cheguei a falar pra vocês Ou que foi pra minha mãe que eu falei Que na Carters Não achei que tava bom Comprei pra Rebeca Camisetinha Essa camisetinha Pra Rebeca Oshkosh Begosh Essa daqui Estavam bonitinhas as camisetinhas lá Mas não tinha muita coisa Tão assim Interessante, né? Essas foram Cinco dólares Também Cobertorzinho E esse cobertorzinho Também tava na promoção Acho que deu cinco dólares Cada coisinha dessa Gente, presta atenção agora Olha o que eu comprei Na Kate Spade Vocês não vão acreditar O que eu comprei Na Kate Spade Vai ficar por último Aí tem essa sacolona Aqui, ó Da Coach Mamãe vai mostrar É, tava valendo muito a pena Tava valendo muito a pena Porque no dia 26 Como eu falei pra vocês É tudo muito mais barato Então, tipo Tava com 70% 80% de desconto E mais 20 Então, uma loucura Meio crazy Mamãe comprou essa bolsa Comprei essa bolsa de viagem Saiu bem bom o preço É, que eu saio Muito prática E Essa Vai mamãe, pega Essa outra bolsa Essa daqui Cor de elefante Que minha mãe fala Que é cor de elefante Eu adoro essa cor Também Que tava saindo muito barata Né Ó Ela é a etiqueta dela Meu, imagina A etiqueta era 290 Daí vocês calculem aí Com os preços Os descontos todos Deu quase nada Agora, minha gente Antes de eu mostrar O que tem aqui dentro Dessa Kate Spade Ó Eu vou falar pra você Não se esquece De se inscrever aqui no canal Se você chegou no meu vídeo Por acaso E Se não deixou seu like ainda Ó, né Deixa o seu like Tá bom E eu vou mostrar pra vocês Então agora O que que eu comprei Na Kate Spade Ai, meu Deus Vocês vão acreditar Na hora que eu vi Tava muito barato, gente Tava em promoção também Com essas doideiras De 70% Olha, amarelo Ih, meu olho Que tá assaltando Amarelo Vai, me ajuda Tcharam Para a bolsa de abacaxi Por favor Essa foi muito barata Também Acho que não saiu 40 dólares Essa bolsa, gente Né Acho que foi menos Do que isso até Foi muito barata E eu amei Essa bolsa É isso, gente Então essa é a continuação Do vlog Daquele primeiro Do dia 25 O que a gente fez No dia 26 Espero que vocês tenham gostado De vivenciar um pouco Dessa nossa vida americana Aqui, né Mamãe vai voltar Daqui a pouco Para a cidade dela Né, mamãe É Que pena Mas Preciso voltar, né Tá bom, gente Mas eu volto para cá Logo, logo Volto De novo É Tá bom, então Beijo Tchau Até a próxima